Bom dia, povo! Hoje eu faço 5 meses, fala aqui oi pra câmera, filha! Fala oi, eu já faço 5 meses, minha mamãe! Ai, mulher de aqui que é essa linda! Então bora comemorar meu meu adversário! Qual será o tema de hoje? Tá escrito aí no título já! Hoje eu vou ser uma mulher maravilha! Voltamos da rua já, a gente passou ali na praia, que vai estar em outro vlog separado para almoçar, mostrei para vocês. E agora eu vou começar os preparativos, olha, como vocês podem ver no título, o tema é Mulher Maravilha! Ela tem o maiô de Mulher Maravilha, é por isso que eu quis fazer o tema de Mulher Maravilha, para aproveitar, porque a criança tem as coxas muito grossas. O maiô é 6 meses, gente, já não está praticamente cabendo já. A hora que ela nem foi na praia em si, de verdade, ela só usou uma vez, na Praia do Forte, quando minha irmã estava aqui para a gente passear. Mas, né, vamos aproveitar as roupinhas. Aí eu pedi para a Cláudia fazer um bolo da Mulher Maravilha. Aqui, aí em cima está escrito Alice, tem o número 5, a coroazinha e o símbolo da Mulher Maravilha. Aí fui lá na rua e comprei umas coisinhas, como coisas simples, né? Tinha mais coisa da Mulher Maravilha, mas como eu queria coisas simples, comprei isso aqui, ó, que é tipo umas banderolinhas que a gente vai colocar ali na parede, da Wonder Woman. Comprei esse negocinho aqui de botar bala de coco, que eu tenho umas balas de coco ali, aí eu vou enrolar, que é azul, e comprei forminha amarela e vermelha, porque as cores da Mulher Maravilha são vermelho, amarelo, azul e branco, né? Branco eu não precisava, né? Branco fica por conta do doce. Brutus, para de tirar minhas pernas, eu, hein? Eu fui nas caixinhas ali fora e aí tá cheirando. Aí eu comprei um beijinho pronto, porque o bolo, ele já é de chocolate com recheio de amendoim. Cajuzinho, eu acho. Aí, já ficava ficando o cajuzinho, o chocolate do bolo ficava ficando o brigadeiro, então eu comprei o beijinho para poder botar nas forminhas. Aí agora eu vou começar a preparar, então. Vou começar a enrolar os beijinhos, botar nas forminhas e depois colocar aqui na mesa, enfeitar e colocar isso aqui na parede e depois enfeitar a Alice, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, mulher maravilha! E aí, mulher maravilha! E a mesa tá pronta! Alice 5, aí os docinhos. Nas cores vermelho, amarelo e azul, que é as cores da Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha já tá pronta aqui no colo de papai. E aí, eu vou mostrar pra vocês o look dela e a gente vai tirar foto agora. Agora é hora das fotos! E o Bruno está fazendo stories, hora das fotos. Né, filha? É, padre. A Mulher Maravilha mais bonita que vocês já viram. Vamos tirar foto. Vamos tirar foto. Vem, vem, para aí do lado. Vici! Amor, olha aqui, filha! Olha a Mulher Maravilha! Ai, se mexeu! Deixa eu tirar foto, deixa eu filmar a Mulher Maravilha. Olha o look da Mulher Maravilha pra vocês! E cadê o sorriso da mamãe? E cadê o sorriso da mamãe? Ela tá com sono. Olha essas coxas, gente. Sandália dourada, roupa da Mulher Maravilha e o bracelete eu que fiz de papel. Porque somos desses, não usamos ouro porque não somos ricos. E olha o cabelo dela aqui, eu botei uma tiarinha que ela tem dourada. Que eu vou ajeitar ali, que tá no meio do cabelo. Mas tá muito linda essa Mulher Maravilha, filha! Tá muito linda! É, ela tá linda essa Mulher Maravilha! É a Mulher Maravilha mais linda que eu já vi! É! Você é, filha! A Mulher Maravilha mais linda! Pira nessas coxas. Vamos tirar foto agora. Olha a cara! Olha a cara, gente! Olha a cara, gente! Eu tô filmando, tá filmando aí. Deixa eu pegar a cadeira. Olha a cara, tá tudo bonita, mãe! Agora é hora de fazer ela sorrir! Mamãe sobe na cadeira aqui, ó, pra poder ir pra pai e distrair. Que coisa linda, pai! Que coisa linda! Que coisa linda! Ai, eu tô pensando que é fácil tirar a foto dela. Ela tirou as duas sandálias, arrastou e tirou de propósito. O Bruno foi ajeitar. Ai, tem que ajeitar o negócio do cabelo. Olha lá! Enfia o dedo. O bolo, que lindo, gente! Pronto, mais foto, filha! Mais foto, amor! É, papai tá te ajeitando! Pronto! Chegou a hora do... Parabéns! Vamos cantar um parabéns, Alice! Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tim, bum, alixe, alixe. Cadê o abraço da minha maravilha? Quem aqui vai, quem aqui vai soprar a vela? Vamos botar a nossa empada aqui? Pra ela cantar um parabéns bonito. Ela bota aqui do lado. Tirei todos. Olha, que linda no bolo dela, filha! Filha! Olha o seu bolo, amor! Olha o seu bolo! Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E caçam de paz, e que os águas digam amém. Parabéns pra você, parabéns pra você. Pelo seu aniversário. Cinco meses! Agora chegou a hora, chegou a hora do quê? Da tristeza, que é a hora de desmanchar o bolo. Jesus do céu! Tá tão bonito, a gente vai tirando cinco. Né, filha? Cinco meses. Vai tirando a coroinha. Ai, vou botar a coroa na cabeça dela, tem que tirar a coroa. Dá pra não passar no coroinha. E agora é a hora o quê? Da tristeza, porque a gente tem que estragar o bolo. O bolo é tão bonito, né? Estragar não, que eu vou comer. É, papai hoje tá merecendo o primeiro pedaço, gente. Hoje é dia dos pais. Mês passado, o que eu falei? O primeiro pedaço é pra mamãe que te pariu. Eu mereço todo dia. Não, não mereço não. Mamãe merece pra mamãe que te pariu. Mas esse mês é uma exceção, que hoje é dia dos pais, e o primeiro bolo vai pro papai. Mês que vem vai pra mamãe de novo, porque é aniversário da mamãe também, tá? Então, ó, o primeiro bolinho vai pro papai. Ó, é delícia. O bolo desse mês é de doce de leite com... Não, acho que é coco com amendoim. Muito bom. Agora eu vou comer, tá? Licença, tchau. O primeiro pedaço não é meu? Ai, ó, ó. Que que que? Vou comer não, tá? Vou comer o segundo. Acabou. Oi, gente. Já estamos de noite, ó. Tá até escuro. Nós viemos se despedir de vocês, porque eu dormi de tarde. Eu espero que vocês tenham gostado de curtir mais um mês de ensaio meu. Né? Mais um mêsinho de bênção. Mais um mêsinho de vida, de pura alegria, de muita bochecha, de muito beijo e de muita alegria. Ponto. Né? Ponto, ponto, ponto. Minha mulher maravilha. Mais um mês maravilha. Então, todo mundo clicando no gostei, se inscrevendo aqui no canal, né? E acompanhando a gente nas redes sociais, que lá o pessoal sabia em tempo real o que que foi a festa e como que foi, porque a gente bota tudo no history, né filha? Então, dá beijo. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, que é amanhã. Tchau, tchau.